Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações, para não perder nenhum dos lançamentos futuros do mundo de gelo e fogo. E se aprecia o conteúdo do canal e deseja contribuir de forma mais direta com o seu crescimento, considere tornar-se parte do nosso clube de membros, onde você terá acesso a benefícios exclusivos como acesso antecipado a vídeos futuros, alguns vídeos extras para membros e um canal de comunicação direto comigo, para sugerir novos temas. O link para o clube de membros, bem como os de todas as minhas redes sociais, estarão disponíveis na descrição abaixo. Lanesporto é uma das maiores e mais importantes cidades dos Sete Reinos de Westeros, ficando atrás apenas de Porto Real e de Vila Velha, tanto no sentido populacional quanto na questão de relevância. E é também o principal núcleo urbano da porção ocidental de Westeros, sendo controlada e vigiada de perto pelos Lannister, cuja grande sede de Rochedo Casterly se localiza imediatamente ao lado, se erguendo do mar como uma gigantesca e intimidadora sentinela de pedra. A história da cidade é bastante antiga, datando do período posterior à tomada do Rochedo por Lann, o esperto, o lendário fundador da casa Lannister, que teria supostamente se utilizado de sua astúcia e inteligência para desalojar a extinta casa Casterly, que era então o maior poder dessa porção do continente, ficando não apenas com sua sede, mas também com sua vasta riqueza mineral, dando origem, então, a uma das casas mais poderosas que Westeros já conheceu. A fundação de Lannisporto em si se deu quando Rochedo Casterly, mesmo do alto de toda a sua imponência, começou a se mostrar pequeno demais para conter todos os descendentes de Lann, forçando alguns dos irmãos mais jovens, primos mais desafortunados e filhos mais despossuídos a partirem em busca de sua própria fortuna. Alguns destes migrantes Lannister fundaram a apenas uma milha do Rochedo, uma pequena aldeia, que sobreviveu durante seus primeiros anos como uma humilde comunidade pesqueira às margens do Mar do Poente, uma vez que as águas circundantes ofereciam não apenas um ótimo e profundo porto natural, com o potencial para abrigar mesmo os maiores navios de carga, mas também vultosos cardumes de peixes prontos para serem capturados. A abundância material e a posição vantajosa do porto a apenas algumas centenas de metros do coração do poderio Lannister fizeram com que a comunidade evoluísse para um assentamento morado, que enriqueceu com o fabuloso fluxo de metais preciosos que emergia de entre as montanhas ocidentais e com as rotas comerciais que atravessavam os domínios do Reino do Rochedo, até o ponto de vir a se tornar uma cidade propriamente dita, rivalizando inclusive com Vila Velha, que era então o maior e mais rico porto no oeste do continente. Mesmo assim, os Lannister que se estabeleceram em Lannisporto, apesar das riquezas que fluíam através de sua cidade, foram suplantados por seus primos do Rochedo, e acabaram se estabelecendo como um ramo menor e subalterno, mas não se deve jamais intuir a partir desse fato que eles seriam um ramo empobrecido ou vulnerável da casa, pois este não era de modo algum o caso. Durante o período do início das invasões Andalas ao continente, a cidade já era a segunda maior em Westeros, atrás apenas de Vila Velha, e oferecia um panorama tão curioso e convidativo que até mesmo o Rei Lóriam V Lannister, segundo rumores persistentes, tinha por hábito se esgueirar para fora de sua fortaleza disfarçado como uma meretriz comum, apenas para vaguear pelas ruas de Lannisporto, em busca de curiosidades e oportunidades que atiçassem seus sentidos. Tal história lhe renderia para a posteridade a alcunha de Rainha Lória. Um fato que sempre acompanhou a trajetória de Lannisporto é a óbvia vulnerabilidade da cidade a ataques vindos do mar, em especial dos Homens das Ilhas de Ferro. Devido a sua riqueza material e sua proximidade às ilhas, Lannisporto sempre foi um alvo natural e preferencial dos nascidos no ferro, o que significou que a cidade foi incendiada ao menos em três oportunidades, e saqueada por duas dezenas de vezes ao longo dos séculos, antes que os Lannisters se decidissem por fortificá-la para prevenir que qualquer nascido no ferro tivesse fácil acesso às suas riquezas. Mas a gota d'água da relação entre Homens de Ferro e Ocidentais se deu quando a Senhora Lélia Lannister, que havia sido tomada como esposa pelo Rei Harmund II Hora e, portanto, era a Rainha das Ilhas, foi mutilada por Picanso, um sacerdote fanático do Deus Afogado, antes de ser enviada de volta a Lannisporto. Ultrajados com a audácia e com a crueldade do religioso, os Ocidentais se lançaram em anos de uma furiosa luta contra os Homens de Ferro, chegando mesmo ao ponto de erigirem sua própria frota de combate, ancorada em Lannisporto, para fazer frente aos dracares das ilhas, sempre que estes ousassem cingrar suas águas novamente. Depois que Loryn Lannister dobrou seu joelho a Aegon Targaryen e seu reino foi incorporado à nova nação criada pelo Conquistador, Lannisporto passou a ser, novamente, a segunda maior cidade do novo rei, como fora a segunda maior cidade do continente anteriormente, ainda suplantada por Vila Velha. Depois que a Rainha Elinor Costain, uma das muitas esposas de Maegor I, abriu mão não somente de seu lugar na corte, mas também de sua posição como nobre, ela partiu em direção a Lannisporto, onde passou a ser conhecida como Irmã Elinor, e passou a viver e a servir na grande casa da mãe na cidade, pelo resto de seus dias. Quando a Dança dos Dragões explodiu em Westeros, Lord Dalton Greyjoy, conhecido como o Kraken Vermelho, se aproveitou do caos no reino para lançar uma incursão de saque a Lannisporto, no ano 130, roubando os tesouros dos Lannister e incendiando sua frota de combate. Mas não demorou muito tempo até que os ocidentais retalhassem, e em 134, uma expedição punitiva foi enviada até as Ilhas de Ferro, e de lá retornou com espólios de guerra, embora menos extravagantes do que aqueles saqueados do porto Lannister 4 anos antes, e com alguns cativos de alto nascimento. Mais adiante no tempo, em 196, durante a primeira das rebeliões Blackfyre, o cavaleiro rebelde Sor Quentin Ball atacou Lannisporto em nome da facção rebelde, matando Lord Lefford à sombra dos portões fortificados, e forçando o Senhor do Ocidente, Lord Daemon Lannister, o Leão Cinzento, a baterem retirada para dentro da segurança das muralhas da cidade. Apesar dessa vitória, contudo, o cavaleiro bola de fogo não foi capaz de tomar Lannisporto, e a rebelião foi suprimida ainda naquele mesmo ano. No ano 209, durante a erupção da Grande Praga da Primavera através do reino, Lannisporto foi um dos locais atingidos com mais força pela enfermidade, embora as cidades maiores tenham sofrido ainda mais. Mais tarde, em 267, com o falecimento de Lorde Titus Lannister e com a ascensão de seu filho Tywin ao posto de Lorde do Ocidente, a ambiciosa amante do Senhor Falecido foi forçada pelo novo Lorde a empreender uma caminhada de penitência, completamente nua, através das ruas de Lannisporto, para que fosse humilhada e, assim, colocada em seu devido lugar, antes de ser expulsa das terras ocidentais. Naquele mesmo ano e no ano seguinte, Lorde Tywin e seu velho amigo, o rei Aerys II, alternaram períodos de residência entre Lannisporto e o Rochedo, governando juntos o reino, com Tywin tendo sido escolhido como mão do rei. No entanto, foi neste mesmo período em que a relação entre ambos começou a mostrar sinais de deterioração, como na feita em que o rei determinou um aumento de três vezes nas taxas portuárias que incidiam sobre os comerciantes de Lannisporto, contrariando o conselho de Tywin, apenas para reverter sua ordem real pouco depois, dando a entender a todos no reino que a ideia por trás do aumento abusivo fora de Tywin, e que ele, Aerys, desautorizara seu serviçal a tomar conhecimento da ideia, o que fez com que Tywin saísse como o ganancioso e maligno conselheiro, enquanto Aerys era visto como o sábio e justo monarca, que se preocupava com o bem-estar e com a saúde financeira de seus súbditos. Nem é preciso dizer que Tywin não se sentiu nada agradado com essa situação, mas essa é uma história para outro momento em outro vídeo. No ano 276, Lannisporto assistiu ao torneio organizado por Lord Tywin em honra ao nascimento do segundo herdeiro do rei, o príncipe Viserys, com as listas sendo organizadas em um grande campo de provas do lado de fora das muralhas da cidade. Treze anos depois, após a queda da Dinastia dos Dragões e a ascensão dos Baratheon ao poder real, Balaam Greyjoy lançou sua própria rebelião contra o Trono de Ferro, e o primeiro passo em sua ousada empreitada foi o incêndio da frota de guerra Lannister em Lannisporto, enquanto ainda ancorada, repetindo o feito de Dalton Greyjoy, perpetrado por seus irmãos mais jovens, Euron e Victarion, o que naturalmente despertou a fúria dos leões e aumentou em muito sua sede de luta. O outro dos irmãos de Lord Balaam, Aron Greyjoy, foi capturado durante a batalha ao longo da costa da Ilha Justa, sendo enviado então a ferros até Lannisporto, e passou o restante do conflito como cativo dos Lannister no Rochedo. A cidade ocidental serveu também como um dos principais pontos de lançamento da frota de guerra real, que partiu para subjugar os Homens de Ferro em seu próprio território. E após a vitória final em Pyke, o rei Robert ordenou que outro grande torneio fosse organizado fora das muralhas de Lannisporto, em comemoração ao seu triunfo no combate. Nos dias de hoje, Lannisporto continua a ser uma cidade resplandecente e avançada, e apesar de ser suplantada por Vila Velha e Porto Real em população, riqueza e importância para o reino, não deixa de ser um assentamento impressionante em seu próprio direito. A cidade se localiza no exato ponto de convergência de três importantes rotas terrestres. A estrada costeira, que parte de Vila Velha e sobe à costa do Mar do Poente, a estrada do Ouro, que parte do Portão do Leão em Porto Real, e a estrada do Rio, que passa por Rochedo Castorli e então vai até o Dente Dourado, onde se localiza a ligação terrestre entre o ocidente e as terras fluviais, através das montanhas. O porto da cidade, por sua vez, serve como um crucial ponto de parada para navios que sobem e descem o Mar do Poente, desde a curva do Estreito Redwyne ao sul, até a Sombra da Muralha e a Ilha dos Ursos à norte. E graças ao seu porto natural profundo, ele é capaz de receber tranquilamente até mesmo as maiores cocas e galés comerciais, para além de grandes navios de guerra, quando necessário. A própria frota Lannister, que foi totalmente reconstruída após a Rebelião Greyjoy, permanece ancorada em Lannisporto, protegendo as vitais rotas comerciais marinhas e toda a costa ocidental, e se conta na casa de 50 embarcações. Lannisporto é uma cidade de destaque nos Sete Reios, sendo maior do que os assentamentos de Vila Gaivota, no Vale, e Porto Branco, no norte, e de longe, a indústria que mais se sobressai aqui é a da ouriversaria e a da manufatura de joias. Sendo Lannisporto um dos epicentros da região mais rica em recursos minerais no continente, não é de se surpreender que um sem número de ourives e outros artesãos talentosos tenham fixado residência aqui, seja para encontrar o melhor material disponível para seus projetos, ou para simplesmente cair nas boas graças de uma das ricas casas ocidentais, talvez até mesmo dos poderosos Lannister, que são, afinal de contas, a casa nobre mais rica nos Sete Reios. Outro ramo que se destaca na cidade é o da produção vinícola, e embora a indústria do ocidente não tenha sequer uma fração da reputação e do volume de suas contrapartes na campina e em Dorne, Lannisporto ainda é conhecida por produzir um doce vinho condimentado, misturado com mel. Embora o ramo menor dos Lannister ainda governe Lannisporto, eles são em última instância subordinados aos parentes do Rochedo, e um dos títulos conferidos ao Senhor da Fortaleza e do Ocidente é o de Escudo de Lannisporto, o que mostra seu caráter como o principal defensor da cidade. Em um nível mais localizado, a defesa de Lannisporto em terra e nas ruas fica a cargo da guarda da cidade, um corpo pequeno porém bem treinado e bem equipado de vigias e guerreiros, considerados como mais bem preparados para seus deveres do que as guardas de Porto Real ou Vila Velha, apesar de seus números mais modestos. Ao longo dos séculos e milênios, os dois ramos da Casa Lannister vieram a se fragmentar ainda mais, por uma série de razões, de modo que até hoje Lannisporto é o lar de diversas pequenas casas, oriundas de tal diversificação, como os Lenny, os Lannid e os Lantel. Legenda Adriana Zanotto